Oi gente hoje o vídeo vai ser muito divertido porque hoje eu vou fazer uma batalha contra o meu primo Diego sobre os super-heróis vai ter Bob Esponja não é o que eu mais gosto é o Bob Esponja perguntas sobre perguntar umas perguntas sobre super-heróis ai quem perder vai levar aquela torta na cara aquela ali quem vai perder você é uma do Ruth e outra da Pantera cor-de-rosa eu vou botar da Pantera cor-de-rosa em cima de você não quero são quatro rodadas só que quem levar mais tortas na cara dessas quatro rodadas vai levar uma ovário na cabeça na cabeça dessa vez eu não vou facilitar não que eu não quero levar nenhuma torta mas eu tô muito confiante sabe por quê por quê Eita Donado a camisa da Marvel e qual super-heróis aqui vixe é o Spider-minho mas o Homem-Aranha eu sei de tudo Homem-Aranha tudo de todos os filmes você assistiu o último agora eu não assisti ainda não não é para contar não viu não é para contar não como é que chama esse negócio quando a pessoa conta todo o negócio do filme como é que chama o nome não lembra não esponja 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 não é a não spoiler spoiler não vai ter spoiler não vai ter spoiler no meu no meu tempo tinha outro nome esse negócio de esponja no tempo da gente era fofoca era chafone então bora lá galera primeiro o que é esse símbolo esse símbolo aqui da zumbi a raio negro flash homem de ferro ou shazam cara cara esse chazam é novo eu não acho ruim não parece que ele também tem mas eu acho que ele flash mas é diferente eu vou te mostrar aqui no vídeo vou mostrar tá aí o vídeo mas eu falei que eu falei que era um dos dois mas eu vou próxima pergunta Marcelo de quem é este símbolo homem de ferro aquaman caçador de Marte ou cronos esse eu sei é mais difícil para ele o acordei um a zero próxima pergunta vai de quem é este símbolo Diego asa noturna mulher-maravilha mulher invisível ou Wolverine eu sei essa eu acertei eu sabia que era o que é Marcelo, de quem é este símbolo? Homem Elástico, Os Incríveis, Homem Formiga ou Quarteto Fantástico? Os Incríveis! Essa é uma fácil. Um e desse tamanho? Diego, de quem é este símbolo? Sem dicas, vai. É daquele anelzinho que sai o raio verde, que transforma em tudo. Mas tem um nome, né? Manterna Verde. Ah, meu Deus! Sabia. Marcelo, de quem é este símbolo? Homem Elástico. Agora, peraí. Eu acho que agora eu vou mostrar aqui. Eu tô achando que tá tendo uma arrumadinha aqui. Tá não, tá não, tá não. Mas você nunca me bota aqui. Fica em símbolo. Faz parte. Próxima pergunta. Diego, qual o nome do Batman? Eu já sei qual é. Bruce Wayne. Acertou, boa. Você achou que ia falar tua arquivo, né? Eu não tava lembrando. Marcelo, qual o nome do Homem-Aranha? Winter Park. Errou. Winter Parker. Winter Park. É Parker. É erro. Valeu. Galera, você acha que valeu? Valeu. Valeu, valeu. Lindo a primeira rodada. Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Marcelo, escolhe a torta, Marcelo. Não era cor deirosa. Fica com um pouquinho, Dani. Pera aí, Marcelo. Capricha. Olha, esse é um momento muito precioso. Pera aí, Marcelo. Vai devagar, com calma. Só encostadinha. Só bem rapidinho. Marcelinho, com... Você caiu mais em mim do que no outro. Tá certo, está até gostosinho. O dia é com o xixi nas caças, hein? Vou lhe mostrar já já o xixi. O xixi que eu vou lhe mostrar já já. Vou ensinar como é que se passa uma torta na cara. Vou lhe ensinar. Pera aí. Chama aí de novo o segundo round agora, que agora vai dar certo. Vamos lá, Diego. Quem é a princesa Diana? Viúva Negra, Mulher Maravilha, Mulher Gata ou Capitã Marvel? Essa é a cara. Eu assisti. Capitã Marvel não era, não. Bora? Mulher Maravilha não é. Ou é Mulher Gata ou é Viúva Negra? Viúva Negra, não? Mulher Maravilha. Acertei? Mulher Maravilha. Acertei? Errou, Mulher Maravilha. Eu falei naquela hora. O dele é fácil. Marcelo. Já sei. Quem é? Steve Rogers. Capitão América. Isso aí. Aí pra mim vem a princesa Diana. Quem dela sabe que é a princesa Diana? Próxima. Diego. Calma pra mim, quer ver? Quem é Tony Stark? Agora aqui está. Pantaina Verde, Gavião Arqueiro, Demolidor ou Homem de Ferro? Homem de Ferro. Acertou. Isso aí. Eu tô ganhando essa partida. Vai, bora. Marcelo. Quem é Bruce Boehner? Batman, Homem-Formiga, Hulk ou Gavião Arqueiro? Bruce Boehner. É? Hulk. Isso aí. Ah! Bruce Boehner. Próxima. Vamos lá. Qual desses super-heróis não é da DC? Batman, Quarteto Fantástico, Arqueiro Verde ou Flash? Eu acho que o Arqueiro Fantástico. Acertou. Ah, mas é que era a próxima. Era pra ter botado nessa parede. A próxima, bora, tem que ir pra ele também. Já tem. Marcelinho. Qual desses super-heróis não é da Marvel? A, X-Men, B, Capitão América, C, Aquaman, B, Gavião Arqueiro. Pensa bem, quem não é da Marvel? Tá fácil isso. Tá tudo fácil pra gente. Já sei. X-Men. Errou. Ele é o Avignon Arqueiro. Errou também. Aquaman. Gavião Arqueiro tá nos Vingadores, tá louco? Mas eu não assisti esse, não. Sim, mas tá em todos. Ah, é aquele Dark Flash? Ah, é. Que acerta com uma Flash? Eu também achei ele chato. Que cara, que eu não sabia que vocês também não eram da Marvel. Então vocês estão empatados, né? Eu não sabia nem que não era da Marvel. Eita, você não sabe de nada de super-heróis, então. Ah, então ninguém... Eu só sei dos bons e os que os comandos. Então ninguém vai tratar os monstros. Ah, não. Não acabou ainda, não. Tá empatado. Tá empatado. Ah, tá. Próxima, vai, Diego. Tá empatado. Diego, qual o nome do irmão do Thor? Aquele cetrozinho azul, rapaz. Que Hulk que vinha nele assim, Deus, pá, 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 pá. Eu sou um Deus, foi assim? Foi, lembra dessa, você lembra dessa? Você lembra dessa, você lembra dessa? Que é o irmão do Thor. Cara, eu sei. Então fala. O nome, o nome, o nome. Então você não sabe. Eu não tenho nome, eu não tenho nome. Aternativa aqui. Não. Essa aí é... A dele também vai ser assim. Google, Google. Não. Não sabe. Feio, espera. Tron... Tron... Eu não lembro do nome. Ai, desiste. Quem é? Você sabe, Marcela? Luke! É o Luke. O Luke. Marcela, qual o nome da armadura que o Homem de Ferro criou para bater o Hulk? Hulk é Buster. É, é o Hulk é Buster. É Hulk é Buster. Não é. É Hulk é Buster. Não é. Essa eu protejo. É qual, então? Aquela que desce do espaço? Eu sei ali. Não, não me dou mulher. Espera aí que eu vou puxar aqui agora. Desenha Diana. Espera aí que eu vou puxar. Ah, essa você perdeu. Tirei, quem é? Quem é Hulk Buster? Não sei. Tá vendo? Hulk Buster. E aí, Diego, você comeceu? É, acabou. É, tortinha, maçalinha, agora vai ser verde ou rosa. Vamos mudar a cor, né? Eu vou botar aqui, vou me cobrir aqui para não se sujar na minha roupa. 2 a 0. Eu estou achando que tem um treta nesse negócio. Eu estou perdendo as perguntas difíceis para mim e você está fazendo as perguntas fácil. E aí, não, eu não concordo, não. Estou meio melindo. Eu sei que estudou pouco sobre os Vingadores. Aqui é a Hulk. É a armadura. Marcelinho, aprenda aí como é que joga uma tosa na cara, vai. Tá, rapaz, rapaz. Ah, essa está geladinha. Essa está gostosa, rapaz. Marcelinho, assim, ó. Espera aí, é um mini barato. Essa está bem geladinha, essa. E aí, você? Tá bom. Eu não rio. Eu estou dizendo que tem que estar contra mim esse negócio. Tem que ser assim. Líder, será que? Marcelinho, quais desses possíveis? Qual desses poderes o Capitão América não tem? A. Ele nunca se cansa. B. Invisibilidade. C. Fala vários idiomas. D. Visão avançada. Qual que você acha que ele não tem? Invisibilidade. Acertou. Acertou, acertou. Você também chama. Diego, qual desses poderes o Homem de Ferro não tem? A. Invisibilidade. B. Poderes mágicos. C. Velocidade. D. Capacidade de voar. Tem dois que ele não tem. É? Fala aí, só tem um. Poderes mágicos. Acertou. Eu estava pensando em uma imagem mágica. Com armadura. E ela tem invisível? Tem uma que fica. É. Peguei essa coisa. Está empatado. Marcelinho, qual desses poderes o Hulk não possui? A. Força ilimitada. B. Não adoecer nunca. C. Visão raio-x. D. Fator de cura. Eu sei. O que ele não tem? Visão raio-x. Isso aí. 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 Essa rolada aí de poderes, tá? Já aprendi. Olha eu agora. Diego, qual desses super poderes o Homem-Aranha não possui? A. Sentido Aranha. B. Equilíbrio Perfeito. C. Supersalto. D. Velocidade Sobre-Humana. Velocidade Sobre-Humana. Errou. Errou. Supersalto. Supersalto. Supersalto quem tem? Ele pula igual uma paredada? É, não. Ele está pula com uma... Ele está pula com uma teia. Ele está pula com uma teia. Ele está pula com uma teia. Não, mas ele tem... Ele está pula com uma teia. Quem tem Supersalto é o Hulk. E qual é a velocidade Sobre-Humana dele? Ele tem uma velocidade Sobre-Humana. Ele corre muito. Mais que um humano normal. Não, eu acho que você não concorda. Você tem que... Olhe para o Google. Essa tem que ir para Marvel, para ela discutir. Diego, perder, fica calmo. Eu também posso perder. Vai, pois vai. Tu tenta a sua primeira vez. Não aguento não. Vai. Quantas armaduras tem um homem de ferro? Mais de 20, mais de 30, mais de 50. Você sabe, Marcelinho? Mais de 20. Errou. Mais de 50. Você tem que ir mais de 50, mais de 20 também. Não, mas aí... Mais ainda porque ele errou. Pois é, agora. Pois é, agora. Está empatado. Diego, vamos lá. Quanto tempo o Capitão América ficou congelado? Já sei. Há 30 anos, 50 anos, 70 anos, 90 anos. Já sei. Já sei. Já sei. Acordou. Acordou nos anos 2000. Acho que foi há 50 anos. 70. 70. 70. Oh! Masalinho, quem são os membros principais da Liga da Justiça? Escolha uma letra aí. C. E vou! Errou! Não é a B. É a B. Então é o seguinte. Diego acertar, empata. E vai para a rodada de desempate. Se errar, Marcelo ganha novamente. Vai, cara. Próxima. Erra. Diego, quais as cores das joias do infinito? A. Vermelha, verde, amarelo, azul, roxa e laranja. B. Vermelha, verde, rosa, amarelo, azul e laranja. C. Vermelha, verde, roxa, amarelo, azul e branca. Cara, branca não tem ela. Eu acho que não tem rosa também, ó. E laranja não. Ele tá? Acertou. Eu também sabia. Eu também sabia que era oito. Diego, bora lá. Vai. Quem foi o primeiro vingador? Letra A, Hulk. Letra B, Capitão América. Letra C, Homem de Ferro. Na verdade, o vingador nasceu Homem de Ferro e Capitão América que se criaram. Ele foi o primeiro. Eu acho que foi Homem de Ferro. Errou! Capitão América! Eu sabia! Vamos lá. Marcelo, quem é Barry Allen? Letra A, Lanterna Verde. Letra B, Flash. Letra C, Arqueiro Verde. Flash. Acertou. Ah! 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 Cadê a torquinha do Ponteiro Condeiro Roda, vai ter? Eu vou ter que dar uma passada nele sem ele perder. Pra você aprender, eu mostrarei como é que faz. Ah! Cala, eu vou também pro carinho. Tá bom, chega! Tá bom, pronto, foi. Pronto, já foi. Agora foi bom. Eu não acredito, não. Isso é só um sonho, né, gente? E virisca. Ah! Virisca, foi. Olha tuas perguntas aí sobre o Bob Esponja, e ver se você não perde. Óbvio! Não tem não. Bob Esponja, eu conheço todinho. Não tem não. Tudo do Bob Esponja, eu conheço. Vamos lá, Marcelinho. Quarto round. Marcelo. Tem que ter a Bess... Qual filha o Thanos sacrificou para obter a joia da alma? O nome dela, eu quero. Eu tenho que começar com o Grã. 10. Qual é o nome daquela... Qual é o nome daquela verguinha? 7. Hulk, 6. 5. 4. Desiste. Perdeu, é Gamora. Gamora, não disse que era Gamora? Tu sabia nada. Você não falou, não. Eu sabia que era Gamora. Diego, tá. Cite 6 personagens que sumiram em Guerra Infinita. 6. Quero 6. 6. Sumiu. Ai, 6 animais, não. 6. Aqui não facilita, não. Homem-Aranha sumiu. 1. Onde está? Ai, Tony, estou aí. Aí, bop. Ai, o som desaparece. É uma terra dele. Isso? Sim. O cara do guardião da galáxia. Como é o nome dele? É o filme que eu acho mais chato da Marvel. Você vai querer que eu saiba o nome dele. Tem precisa de nomes. Aquele que aperta assim. Eu vou deixar você diminuir para 4, mas fale nomes. 4 que sumiram. Eu amo isso. Acabou o tempo, viu? Aí, 10. Não, pera aí, homem. Não, pera aí, homem. Aquele que abra as asas aqui em rua, é. Você já perdeu aí. Aquele que abra as asas? Pantera negra. Aquela planta lá. Grute. Grute sumiu. Grute. Terceira escarlate. Vai ter empatado, então, né? É, empatado. Marcelo, qual o nome do sistema de inteligência do homem de ferro? Aquele computador que ele fica falando lá. Vamos lá. A. Givas. Fácil. B. Javas. C. Jarvis. D. Siri. Javas. Valeu. Jajão. Você sabia. Pertor querais. Você sabia. Pertor querais Javas. Não, eu sabia que era Javas. Eu sabia que era Javas. Olha a cor da joia da alma. Já sei. Já sei. Eu já sabia a cor da joia da alma. Já sei. Poxa, é mais famosa. Letra A. Azul. B. Verde. C. Laranja. D. Vermelha. Azul? Laranja. Não. Laranja. 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 Diego, o que você vai fazer aqui nesse desafio, Diego? Olha o que eu convidei para o desafio. É isso que eu pensei, rapaz. Para perder de uma criança de 5 anos. Você passou a semana estudando. Você sabia também do desafio. Era para ter estudado. Gosto. Marcelo, qual é a joia do infinito, do Doutor Estranho? A. Joia do poder. B. Joia da mente. C. Joia da realidade. D. Joia do tempo. Ele é muito inteligente. Então é joia da mente. É não. É não. É verdade. É não. É do tempo. Não vou lá. Eu estou na cara não. É do tempo. Mô, mô, mô. Agora para mim chama. Empatar agora. Chama. Diego, qual o nome do machado do Thor? A. Mionir. B. Minomir. C. Já sei. E o machado deve ter nome? Não deve ter nome? E não era o martelo, não? Sim, o machado é o que ele fez. Eu já sei. Machado do martelo. Acertou. Sabia não. Você estava achando que era ela. Sabia. Não, eu sabia que era Mijorinho. Escapei. É Mionir que fala. Mijinho é o Mijorinho. Mijorinho. Próxima pergunta. Quais desses personagens não tem superpoderes? Já sei. Letra A. Mamãe, eu posso falar já? Não, vou falar a letra. Espera aí. Letra A. Capitão América e Batman. B. Viúva Negra e Thor. C. Gavião Arqueiro e Homem de Ferro. D. Pantera Negra e Homem-Aranha. Capitão América e Batman. Mati, o Batman não tem poder. Mas o Capitão América tem. E o Batman... Capitão América e o Homem de Ferro. Isso mesmo, Diego. Há controvérsia se Batman tem ou não. O Capitão América não tem nenhum poder. Eu acho que ele não tem, mas há controvérsia. Ele não tem nenhum poder. Mas o Capitão América tem. A resposta certa. Está roubando. Não está? Está roubando esse jogo. Quem está roubando esse jogo? Sabe quem vai que faz esse jogo? Sabe quem vai que faz esse jogo? Sua mãe. Está roubando, mãe. Está roubando. Está roubando. Marcelo. 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 prepara a torta do capitão américa a titânio, b vibranium, c cobre, d chumbo prepara a torta? acabou ainda não, falta mais duas perguntas falta mais duas? essa rodada é maior ah sim, entendi aqui ó, tem, sério? entendi, tá certo porque eu vou ganhar essa? você esticou olha aqui, olha aqui não é titânio, não é cobre nem é chumbo tcharam acertou vai Marcela, qual super herói pertence à terra onde é produzido o vibranium? Thor, Thanos, Capitão América ou Pantera Negra? Pantera Negra! isso aí não posso errar não, é chumbo dois ou dois é isso aí, Pantera Negra, muito bem Marcela cara, aí vai ter que ver, qual super herói mais rir? aí, pensa bem aí ele bota Batman e Homem de Ferro, é o imposto de renda dos dois? já sei Batman, Homem de Ferro ferro você, Pantera Negra, D, Doutor Destino sim Pantera Negra é o príncipe tá os três são ricos aí, meu amigo se você for, se você for pegar o urânio, o vibranium o Google dá o imposto de renda de tudinho, eu conferi eu sei quem é mais rico de todos a tua vestida é uma da Receita Federal agora é só pra você perguntar eu acho que eu teria ou lado, não é o Homem de Ferro eu vou chutar, o cara não dá pra chutar eu já sei eu já sei não, tem barco que não tem Homem de Ferro, os outros chuparam aí é grande, tem uma diferença grande grande? grande os dois são bilionários mas tem uma diferença grande vamos lá, quem é o mais rico? quem é pra ser mais rico é o Polo Stark por que? vou explicar por que? cada armadurazinha daquela, se ele vendesse, que ele tem mais de 100 quanto é que vale na armadura daquela? quanto é que vale na armadura daquela? você contou bilhões de armadura daquela? olha, bilhões se ele vendesse uma, ele arranha uma plástica ah, é Homem de Ferro é o Homem de Ferro Batman! você não pode ser mais que ele não pode não é o Batman também é o Pantera Negra eu vou dizer a você olha aí, ó o Batman tem 9 bilhões o Homem de Ferro tem 12 bilhões e o Pantera Negra tem 90 trilhões de dólares olha, dá o desempate Diego, qual o nome do planeta do Thanos? A. Titânio B. Tunis C. Titã D. Taurus bicho, essa é muito fácil eu já sei qual é a nossa chama? não, vou falar ele ia perder, Marcelo, então ele ajudou não, mas tu ajudou, bicho Marcelo, quem é o guardião da joia da alma? A. Thanos B. Caveira Vermelha C. Tó D. Visão não visão? não era Caveira Vermelha caveira Vermelha ó B. c. Eu vou levar uma tira na carinha uma toquinha c. A. b. c. e eu vou fazer bem em costas o cabelo c. omega ok c. vem comigo Apoiado para a nossa família. Vai. Tira, tira. Fala com a gente para trás. Vem linda assim. Estão fazendo com medo. Isso. Está filmando? Está filmando? Não. Fecha o zorinho para filmar bonitinho. É o Hulk. Está gostando. Agora eu descontei tudo. Está me encontrando. Mas Marcelinho, quem perdeu a batalha? Ele. E vai lavar o quê? Provada. Vem pro pessoal. Vem pro pessoal. Vem pro pessoal. Vem pro joelho, Diego. Vamos lá. Está filmando já? Deixa eu ligar a mangueira logo ali. Deixa ele curtir o cheiro um pouquinho do ovo. Carinho, 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 carinho. Seu cabrito. Agora vamos passar em você também. Não. 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 Agora vai mais bem para a pele. O cabelo. O resto do cabelo. E esse foi o vídeo das metálias dos super heróis. Como vocês viram, o Diego perdeu. De novo. Mais a próxima. Vamos falar do Bob Esponja? Não. Se vocês gostaram, dê um like. Se inscreva aqui embaixo. E tchau. 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 Obrigado.